Lá 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 Com tuas horas como posso Acelero, confesso Por isso, o tempo se irrita Somos amigos, mas assim complica Eu quero dizer, meu bem, sejamos os praticantes do bem pra si mesmo Ando desejando o seu beijo a cada flor que eu sinto o cheiro A cada vez que um raio de sol me pega Sem pressa na testa a sobrancelha se alegra Ela se alegra Ah, qual o segredo disso tudo que eu sinto? O que sentimos? Espero que continue sendo show A atração principal finalmente chegou Parece que chegamos ao dito problema Sejamos sinceros com o que vale a pena E se tudo vale a sinceridade Jamais o deixava Como se diz Que valeu a pena Sentir o sereno na ponta do nariz Na ponta do nariz Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Tchau, 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 t